Dizem que todo político é igual Não sobra ninguém, só fazem mal É tudo farinha do mesmo saco Que saco, né? Que tal pensar fora da caixa? Olha pra fora dessa bolha aí Tem gente inteligente, competente Que mostrou ser diferente do que tem ali Por isso eu vou de Wesley e Souza Eu vou de 40 a 400 pra cuidar da gente Eu vou de Wesley e Souza Eu vou de 40 a 400, essa é diferente Eu vou de Wesley e Souza Eu vou de 40 a 400 pra cuidar da gente Eu vou de Wesley e Souza Eu vou de 40 a 400, essa é diferente Eu vou de cultura, vou de professor E quem voce da luta e que já mostrou Voto consciente, voto pela gente Voto com amor Eu vou de Wesley e Souza Eu vou de 40 a 400 pra cuidar da gente Eu vou de Wesley e Souza Esse é diferente